No vídeo de hoje eu vou apresentar para você três vagas de trabalho, é isso mesmo. Se você tem uma dessas três profissões, essa pode ser a sua chance de conseguir a sua tão sonhada job offer. Aqui nesse canal eu mostro a minha trajetória, como eu saí do zero e fui parar no Canadá, sem curso superior, aos 44 anos de idade, sem inglês fluente e sem muito dinheiro e tendo uma profissão em demanda lá no Canadá. E é isso que eu ensino nesse canal e somente no ano de 2022 mais de 300 pessoas enviaram um direct para mim lá no Instagram e falando, filhão, consegui a minha job offer. Nesse ano de 2023 foram mais de 40 pessoas que já conseguiram a job offer. Então se você quer ir para o Canadá através da oferta de trabalho, você está no lugar certo. E hoje eu vou mostrar para você essas vagas já já. Fica comigo aí. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá, na verdade agora, que te levam ao Canadá, porque eu estou aqui no Brasil, em Fabricity. Estou visitando a minha mãe aqui no Brasil. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês mais algumas oportunidades. Estamos aqui de corpo presente, mas com a mente ligada lá no Canadá. Nos últimos meses, nas últimas semanas, nós postamos vagas de trabalho aqui nas diversas áreas. Postamos vagas na área da indústria, postamos na área do transporte, postamos na área de tecnologia, postamos vagas na área da construção. Ou seja, estamos abrindo o leque de profissões aí e no decorrer deste ano, muita coisa boa vai acontecer assim que nós retornarmos lá ao Canadá. Então, se você quer chegar no Canadá através do Job Off, aproveita, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. E outra coisa, você que já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E no vídeo de hoje, como eu falei no início, são três profissões que podem, nesse momento, te dar a oportunidade de conseguir a sua Job Offer. E filhão, o seguinte, antes de continuarmos com um vídeo que está imperdível, eu quero deixar uma dica para você que está fazendo um planejamento de viagem. Não importa para qual lugar do mundo você esteja viajando, eu quero falar para vocês da MKD Viagem. A MKD é a agência oficial do Canadá Brasil, eles que cuidam das nossas viagens, que organizou tudo para mim sair lá do Canadá e vir aqui no Brasil visitar a minha mãe, visitar o meu sogro lá no Vale do Aço e lá em Belo Horizonte. E eles cuidam da sua viagem do início até a sua chegada no destino final. Além disso, eles já embarcaram mais de mil famílias lá para as terras geladas. Mais de mil famílias já chegaram no Canadá através da MKD Viagem. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo para você fazer a sua cotação e garantir o preço especial utilizando o cupom FALAFILHÃO. Um negócio bem interessante também é que eles te auxiliam para você levar o seu pet, te dão todas as informações, fazem todo esse acompanhamento aí, também fazem o seu check-in, preparam tudo para você direitinho e acompanham do início da sua viagem até a sua chegada lá no destino final. Tem também uma assistência jurídica, caso você tenha algum problema na sua viagem. Então, quer viajar para o Canadá ou para qualquer lugar do mundo, clique aqui na descrição, faça a sua cotação com o link do FALAFILHÃO, garanta um desconto especial e um atendimento diferenciado, beleza? Então, bora lá para o vídeo que está sensacional. Então, bora lá filhão, sem delongas. Só quero dar mais uma dica para vocês aqui em relação à entrevista de emprego, tá? Algumas pessoas, alguns recrutadores comunicaram com a gente que pessoas foram reprovadas por causa da postura na hora de fazer a entrevista. Então, você que está se preparando, você que precisa de fazer uma entrevista de emprego, vou te dar mais uma vez aqui, isso é uma coisa muito séria, você vai estar colocando a sua oportunidade em jogo, é uma mudança para a sua vida que pode beneficiar você e a sua família. Então, quando você for para a entrevista, vá de forma profissional, porque a pessoa que está do outro lado da câmera, ela não é seu amigo, ela não é seu compadre, não é seu colega de classe, não é seu colega de pelada. É um profissional que vai estar avaliando o seu comportamento. Eu já falei isso diversas vezes na live, lá no clube de membros, né? A pessoa está indo de camiseta, sabe? Chega lá, senta, fica todo, sabe? Desse jeito assim, não. Mantenha a sua postura, né? Coloca uma camisa de malha, coloca uma camisa bola polo, né? Você não precisa ficar chique, mas você precisa ficar bem apresentado, mantém a energia boa, um olhar firme, sorriso no rosto, né? E isso aí você já vai passar uma energia diferente para o recrutador. Então, preste muita atenção nisso aí para vocês não cometerem esse erro. E ele, acredite, ele pode ser fatal. Ali você mata todas as suas chances. Não adianta você saber falar inglês, não adianta você ter habilidade profissional, você ter um resumir muito bom, ter um background aí, gerar resultado para a empresa que você trabalha, se na hora da entrevista você se comportar como um amador. Então, pegue essa dica aí e leve isso a sério. Então, bora lá, então, sem mais delongas. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. O cara da Brasil sempre atrás de oportunidade, né? E mostrando opções de emprego para vocês. Vou colocar aqui, deixa eu aumentar isso aqui, porque está bem pequenininho, tá? E não reparem se der algum barulho, viu, pessoal? Porque vocês sabem, né? Sempre tem um cachorrinho aqui, um vizinho ali, um carro gritando, uma motoca rasgando na alta, na avenida ali. Então, não está sob controle, mas a intenção é postar as vagas para vocês. Começar esse carnaval de forma positiva. Quando tem gente pulando, tem gente estudando inglês aí. Então, bora lá. A primeira vaga de maintenance workers, ou seja, profissionais de manutenção. Muitas pessoas já procuraram comigo, falando, filhão, eu trabalho num prédio, eu trabalho num condomínio, eu faço a manutenção, sou responsável pela manutenção geral. Então, chegou a sua oportunidade. Se você está preparando o seu tripé, aquilo que eu sempre falo, né? Aprenda inglês, tenha experiência profissional, tenha o ECA, faça o seu segundo grau, pelo menos, que as oportunidades estão aparecendo. Então, essa vaga de trabalhador de manutenção é um contrato full-time, está aí para a província de Saskatchewan, e você provavelmente já vai aplicar para a sua residência permanente pelo processo provincial de Saskatchewan, tá? E o que esse trabalhador de manutenção tem que fazer? Trabalhadores de manutenção, conhecidos como reparadores, consertem e mantêm equipamentos mecânicos, edifícios, máquinas. As tarefas incluem encanamento, pintura, reparo e manutenção de piso, reparos elétricos, manutenção de sistema de aquecimento e ar-condicionado. Ou seja, se você é esse trabalhador geral aí, ou de manutenção predial, essa vaga nesse hotel aqui, que é um hotel conceituado, tá? Em Saskatchewan, no Canadá, essa vaga pode ser para você. Quais são as responsabilidades, filhão? Garantir que as áreas públicas e os quartos do hotel sejam excepcionalmente conservados. Viu ali que tem uma falhazinha ali, o carpete soltando, tem alguma coisa aqui, né? O suporte do telefone não tá fixo, a buchinha soltou. É responsabilidade dessa pessoa de manutenção fazer esses reparos. E também agendar e concluir a limpeza de rotina dos carpetes em todas as áreas públicas, pressionar isso, né? Ver se tá tudo certinho. Limpar a área da piscina diariamente, esvaziar todos os recipientes de lixo, cumprindo todas as políticas de reciclagem. Ou seja, é realmente fazer a manutenção geral do hotel. Ali, limpar a parede, molduras. Então, vou deixar todos esses slides aqui pra você ler direitinho. Então, se você tem essas habilidades, se você já trabalhou com isso, tem esse know-how, você vai fazer o seu resumê caprichado, com qualidade. Vai fazer uma carta de apresentação também, falando sobre você e sobre os resultados que você gera na empresa que você trabalhou, como que era lá no hotel que você trabalhou, ou na pousada, ou no edifício comercial, no edifício residencial, no qual você era responsável pela manutenção. Então, faça isso aí direitinho, que as suas chances são grandes, você tendo os requisitos. O que é que é exigido? Inglês intermediário ou avançado, tá? Mínimo de um ano de experiência comprovada. Candidatos com visto dos Estados Unidos ou o ETA terão prioridades à candidatura, tá? E ter um passaporte válido. Então, se você tem esses requisitos aí, mesmo que você não tenha o visto também canadense ou americano, manda o seu resumê, tá? Porque você tem chance de ser contratado e, posteriormente, você vai aplicar e vai receber o seu visto de trabalho. Enviar e-mail para contato.com.br Assunto manutenção. Eu escrevi errado aí, por causa da correria, mas o assunto é manutenção. Beleza? Próxima vaga. Se tiver alguém aí que já é de manutenção, deixa aqui nos comentários. Fala, filhão, sou de manutenção, essa vaga é pra mim. E fala pra gente também se você já tem o inglês, se você já tem o eco, o que é que tá faltando pra você, qual que é a grande dificuldade pra você ficar com o seu tripé do Projeto Canadá preparado e pronto. Bora lá pra segunda posição, mais uma vez, housekeeper. Então, é pra província de Saskatchewan também, é pra um hotel renomado lá. Você que trabalha em um hotel, trabalha em pousada aí, essa também pode ser a sua chance. Profissional responsável por arrumar, limpar, higienizar os quartos e áreas comuns, garantindo o bem-estar do hóspede durante a sua estadia. Você pode trabalhar alguns dias na lavanderia, você pode trabalhar alguns dias lá na cantina, na hora de servir o breakfast, na arrumação geral das mesas ali. Outro dia você vai estar na arrumação dos quartos, na reposição. Então, é o serviço geral ali de housekeeper de um hotel. Responsabilidade, passar aspirador de pó nos pisos, carpetes nos quartos, corredores, arrumar as camas, trocar lençóis, ou seja, deixar ali tudo alinhado ali, os móveis, limpar, tirar a poeira, higienizar a banheira, higienizar os banheiros também, depois que o hóspede sair. Então, é o serviço geral de um hotel. Responder perguntas e solicitações dos hóspedes, organizar e revestir o carrinho no final do turno, e aquilo que eu falei, limpar, desinfetar e polir as superfícies dos ambientes lá do quarto de hotel, ou se for um loftzinho, se tiver uma sala, ou antes sala, é deixar tudo organizado lá. Os requerimentos, capacidade de trabalhar de forma independente por longos períodos de tempo e ainda assim ter habilidade para trabalhar em equipe. Se você já tem experiência em um grande hotel no Brasil, você já sabe a rotina, você vai fazer a mesma coisa, porém, lá no Canadá, ganhando mais com qualidade de vida, com segurança, e mudando a história da sua família. Você precisa de ter ensino médio um a dois anos de experiência no setor de hospitalidade e serviços relacionados a isso aí, tá? Inglês intermediário ou avançado, a mesma coisa. Candidatos que tenham visto americano ou o ETA ou visto de turismo canadense, né, também, já tem vantagem nisso aí para ser contratado de forma mais rápida. Você vai enviar o seu resumé e a sua documentação é para contato arroba canadabrasil.com.br e o assunto vai ser housekeeper. E a terceira vaga, a terceira vaga é de front desk, tá? Front desk, você que vai ser cá na frente ali, da recepção do hotel com inglês afiado, né? Mais uma vez, se você não tem os requisitos, pessoal, não queime o seu cartucho, não envia resumé, não tente marcar uma entrevista porque você vai queimar o seu filme aí na hora que a oportunidade aparecer vai ter um alguma coisa marcada ali no seu nome com o recrutador, né? Infelizmente, eu vou nem mexer com isso aqui não porque eu já conversei com o cara, o cara não sabe falar inglês, a mulher não sabe falar inglês. Então, não queime o seu filme para você não perder a oportunidade na próxima vez porque nós vamos estar sempre postando vaga aqui no decorrer do ano. O que faz um front desk? Responsabilidade do recepcionista de hotel inclui registrar os hóspedes, gerenciar reservas, fornecer informações sobre o quarto, tarifas, conveniências, ou seja, fazer o check-in geral ali, check-in e check-out do recebimento do hóspede, quando ele ligar na recepção perguntando sobre alguma coisa, informando serviços de alarme, serviço de piscina, tudo que tiver no hotel, de spa, ele vai procurar é no front desk, então, você tem que ter essas habilidades aí, tá? bem organizado, capacidade de ser multitarefa, que às vezes você está ali atendendo a pessoa que está chegando, já tem uma outra pessoa ligando também, e outras coisas você tem que providenciar para o quarto X ou quarto Y, que eles pediram para você, então você tem que caminhar para o outro setor também para resolver, né? Então, não é moleza não, é pauleiro negócio, tá? Requerimentos, ensino médio completo, completo, né? Segundo grau, um ou dois anos de experiência no setor de hospitalidade também, que é no setor de hotelaria, inglês avançado, porque você vai dar de frente com o cliente, então não tem jeito de ser meia boca, né? Você tem que realmente entender e se fazer entender com o cliente, candidatos com vista americano e o ETA tem vantagem também, beleza? Passaporte válido, quanto mais rápido você já tiver esses requisitos, maiores são as chances de você ir right away, ou seja, de uma vez, rapidamente. Enviar o e-mail para contato arroba canadabrasil.com.br assunto frontdesk, beleza? Bom, pessoal, então, estas eram as vagas para esse, nesse vídeo de hoje, tá? Eu espero que possa ajudar alguma pessoa, se não é para você e você conhece alguém que tem esses requisitos, encaminhe para essas pessoas. Em breve, tem mais vagas aqui que eu irei postar quando eu estiver retornando para o Canadá, já para levar para uma empresa lá que já nos procurou. Então, eu vou fazer a postagem dessas vagas aqui, vou receber esse resumê, vou imprimir esse resumê no Brasil e quando eu chegar lá no Canadá, eu vou entregar nas mãos de um empregador lá. Tá? Então, é isso. Se você não é inscrito, mais uma vez, inscreva-se no canal, segue a gente lá no Instagram também, canadabrasil.com.br, Amaral, vou deixar aqui embaixo também o Instagram dela para vocês seguirem e entrem no grupo do Telegram. E lembrando que domingo agora tem live lá no Clube de Membros, no Clube de Membros é o espaço que eu encontro e reservo, né, duas vezes por mês para estar fazendo lives com assuntos interessantes e importantes para o seu projeto Canadá e é lá que eu consigo tirar um tempo do dia para responder a sua dúvida. E lá na live, acredite, é um ambiente bem bacana, energia muito alta, pessoas que realmente estão comprometidas em chegar no Canadá fazendo network, várias pessoas lá já conseguiram um jogoffer, já indicaram outras pessoas também para aplicar para a empresa que elas estão trabalhando, então vale muito a pena, é apenas R$7,99, é um valor simbólico, só não é membro quem não quer. Tranquilo? Então é isso, obrigado mais uma vez por acompanhar, espero que tenha ajudado alguém e nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!